Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que o conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e os teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Por detrás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Amém, amém, amém Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém